O interior tem muito potencial, quer do ponto de vista turístico, quer do ponto de vista da valorização do território, este é um excelente exemplo de um valor acrescentado que toda esta zona tem. E o trabalho tem sido feito aqui pela Câmara da Arouca, com entes passadiços, com o desenvolvimento de todo este Geoparque, que tem os passadiços, mas que tem também a valorização de outros elementos geológicos importantes aqui do território, é um excelente exemplo do grande potencial que este território tem e de como nós, para podermos desenvolver o país, temos que aproveitar todos estes recursos. É um passeio que eu recomendo vivamente que seja feito, porque é muito agradável de fazer, tem uma riqueza paisagística única e é muito agradável. Pode-se ir fazendo calmamente, serenamente, sem ter medo destes oito quilómetros para serem percorridos. Tchau! 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 Tchau!